A CIDADE NO BRASIL O que é o CIDADE NO BRASIL Deixar fazer live mais pra tarde O que é live? É, porque essa hora quem vai assistir Porque não tem ninguém A CIDADE NO BRASIL A BALA COM A BULA 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 A BULA A BULA Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos aqui hoje no pesqueiro Sakura. Viemos pegar umas tilapas aqui. Pela primeira vez vou pescar com Ultralight. Ganhei de presente. Você acha que eu pego, Dali? Com ela? Acho que pega, hein? Eu gostei do presente. Vamos ver, né? Certo que tem um vídeo no canal que um dia eu peguei uma tilapas com a sua Ultralight. Lembra? Olha que da hora mesmo. Olha que da hora. Tá lá, Dali? Minha varinha tá lá. Agora abraçou? Isso. Quero ver os inscritos ver esses andalos aqui, ó. Já começou a sua live, já? Já começou a sua live lá em casa. Aí sim, hein? Rapaz, desculpa aí. Eu vou começar a fazer até live. Bebeu uma água? Bebeu uma água? A suca nem vai tomar. E eu vou encher a barriga dessa garça aí. Hã? Vou encher a barriga da garça. E hoje nós... Olha, ela tá lá esperando já. É hoje, hein, garça? Que você vai encher a barriga. Eu vou começar com a... Com a... É prêmio essa? Deixa eu ver. Começar com a prêmio. Olha a massa aí, gente, ó. Essa massa socó. Tá saindo peixe. Tá saindo tilápia demais. Fazer um comercialzinho dela aí, que eu tô gostando dela. Que jeito aí você vai ganhar uns pacotinhos de graça. Aí, ó. Vocês... Alguns pesqueiros já tá tendo essa massa, gente. Socorro. Olha ela aqui dentro do... Olha, filma. Olha. Olha. Pois é, dá de igual a pequenininha. O problema aqui é essa linhazinha sua, que é fininha, né? É, mas essa aí não estoura, não pode? Liga a linhazinha do chicote? Ah, do chicote, é. Ah, do chicote, é. Tecnicamente é 1 a 0, hein, pra dizer. Ah, agora é. Agora é 1 a 0, hein. Ah, essa que você pegou também conta. É, ela é um pouquinho maior que um pau, mas ela conta. É, ela conta. Não é 1. Só que é aquele 1... 0,8 arredondado, né? Olha, cara, que bonitinho ele. Gostei do molinhadinho. É gostosinho, né? Você não faz tanta força assim, barulho. Aham. Você quer um alicatinho, então? Só com o meu aqui, tá? Melhazinho, ó. Aqui, ó. Obrigado. Aqui, ó. Tá filmando aqui, essa parte aqui? Tá. E é boa dar ela, hein. Pegando até a rota da marinha, ali, ó. Essa aqui vai ser a primeira de muitos, hein, já. Não acredito, hein. Eu acho que se desse uma clareada no tempo, ela começará a sair mais. Não, não vai dar nada. E aí, dá-lhe. Nossa, que lindo, hein? Da hora. Dá-lhe, dá-lhe, do senhor. Meu Deus, e agora? Engoliu? Claro que deu. Olha aqui, ó. Que bonito, cara. Limpinha, né? Tá filmando? Olha que lindo, cara. Olha que bonito. Vou soltar, bichinha. Vai embora. Olha lá. Olha o vermelho aqui, por baixo da dela. Ela ficou mais clara da hora que você pegou ela, tá? Mas... Olha. É, bora. Aê, garoto. Agora tem que pegar mais uma solta. Olha, tá dando uma clareada, hein. Tá. É. Esquece o pau. O sol tá... Tá querendo sair, será? Ah. Tá descendo. Isso. Aê, mas a questão é o tremor, agora. E eu vou me enganar. Olha que lindo. Olha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.